Estamos de volta a 11 horas e 15 minutos ao vivo no programa da comunidade. Olha gente, agora a gente vai falar da chacina que aconteceu ontem na compensa. Três das seis vítimas foram enterradas ontem à tarde. Um jovem que também foi baleado está em estado grave em um hospital aqui da capital. Vamos acompanhar a matéria. Durante a tarde, amigos e familiares sepultaram Michel Sena no cemitério Parque Tarumã. Ele era técnico do time Compensão. Ítalo o conhecia desde a infância. É lamentável o fato ocorrido. Eu como amigo dele estou muito abalado com o que aconteceu. E é só Deus que venha nos proteger, nos livrar de todo o mal. Ônibus lotados chegavam a todo momento ao cemitério. A movimentação foi grande no fim da tarde. Ao todo, 15 pessoas foram baleadas na chacina. Seis pessoas morreram e as outras ficaram feridas. Dos nove feridos, sete receberam alta e dois ainda estão internados. O caso mais grave é do adolescente de 16 anos. Ele está internado na UTI do pronto-socorro 28 de agosto. Câmeras de segurança da área devem ajudar nas investigações. A Força Tarefa já começou os trabalhos. Gente, que triste, né? Seis pessoas mortas. Possivelmente isso é questão de tráfico de drogas. A gente já falou aqui várias vezes. Briga entre facções criminosas. É muito triste, né? A droga, ela destrói não só a pessoa que usa, mas a família. Imagina como é que está uma mãe dessa que perdeu os dois filhos. Imagina como estão os pais, os irmãos, os familiares dessas pessoas que morreram ontem do nada. Os veículos passaram com os criminosos. Foi na noite de terça, a minha diretora está falando aqui, perdão. E simplesmente meteram bala aí do nada. Matando as pessoas, exterminando as pessoas por causa de briga com droga, de criminosos, com facções criminosas no bairro da Contença. A gente acredita, como eu falei agora há pouco, no trabalho da polícia, para que possam prender essas pessoas. E já tem uma novidade. Os veículos usados pelos bandidos nesse tiroteio da Compensa foram apreendidos por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eles foram encontrados num local que estavam abandonados e já estão sendo periciados. A gente acredita muito que a polícia, em breve, vai pegar essas pessoas aí que não interessa o que essas pessoas que morreram fizeram, mas exterminaram vidas. Só quem tem direito de tirar a vida de uma pessoa é Deus no livro. Mais ninguém. E olha, agora a gente muda de assunto, porque o nosso querido Valdir tem um recadinho do Ipermeno para você. E aí, estamos de volta para mostrar os resultados de quem compra e de quem toma a Ipermeno. Eu estive lá na cidade de Parintins e lá nós conversamos com a dona Valmira. Veja como ela estava antes de tomar o Ipermeno, o que ela não fazia com as mãos. E logo em sequência, veja os demais clientes que também compraram e tinham os mesmos problemas. De manhã, eu não podia fazer nada com ela que não fechava. Agora não, agora já fecha, olha, encosta. Já tem mais e mais, que eu não fechava a minha mão. Isso aqui era duro, eu fechava a minha mão aqui. Tinha noite, eu perdi o sono. Meu Deus, eu vou ficar aleijada da minha mão, que eu não vou fechar mais. Fechar a minha mão, ó. Minha mão soltou tudo. Esse dedo aqui, ele não fechava, ele não dobrava assim, como eu estou dobrando. E agora está aqui, está novinha. Compre agora o seu Ipermeno. Ele não está à venda em nenhuma farmácia. A loja do Ipermeno aqui em Manaus fica na Floriano Peixoto 233, pertinho do Rodway. Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas. Mas se preferir, você pode ligar agora e o motovoy leva na sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Comprou, tomou o Ipermeno? Tudo vai melhorar em sua vida. É isso mesmo, Valdir. Muito obrigada. Ipermeno é um sucesso aqui na cidade. E a gente continua falando de coisa boa, programa da comunidade. É claro que tem notícia boa para a comunidade. Gente, amanhã a nossa equipe do quadro Na Minha Casa Agora vai estar na Zona Oeste. O bairro escolhido, sabe qual é? Sabe qual é? É o Lírio do Vale. Alô, Lírio do Vale. Amanhã o Emerson Santos vai estar aí com vocês, levando muitos prêmios da loja Salmo 91. Olha, a nossa equipe do Minha Casa Agora já passou por vários bairros aqui de Manaus. Alvorada, Coroado, Compensa, Redenção, Parque São Pedro, Betânia, São José. E amanhã a gente vai para o Lírio do Vale ao vivo com o Emerson Santos. Você pode entrar na nossa página no Facebook, curtir lá e deixar o nome da rua e do bairro que você quer que a equipe do Minha Casa Agora visite. Então entra lá no nosso Facebook que a qualquer momento a gente pode chegar aí ao vivo na sua casa. E olha que coisa boa. Além do vencedor aí da casa onde o Emerson Santos vai entrar, os vizinhos da esquerda e da direita também ganham o prêmio do Salmo 91. Então, Lírio do Vale, fica ligado amanhã. Alô, Dona Maria, faz aquele jaraqui, aquele feijãozinho, aquele suco de maracujá que o Emerson Santos vai filar a boia aí na sua casa, mas vai levar prêmio bom para você também, viu, gente? Então amanhã é no Lírio do Vale. 11 horas e 21 minutos a gente continua com muita coisa boa, porque mês de dezembro é o mês de a gente fazer boas ações. E olha, todo mês é mês de fazer boa ação, né? E você pode fazer isso visitando algumas instituições. Hoje a nossa querida Márcia Lasmar estará ao vivo no Parque Municipal do Idoso para mostrar um pouco do trabalho que é realizado lá e é feito com os idosos. No mês de novembro, a Fundação Doutor Thomas completou 108 anos com um trabalho voltado ao atendimento, ao bem-estar dos idosos na nossa capital. Muito bom dia, Márcia Lasmar! Pois é, Mariana Rocha, a gente volta aqui do Parque Municipal do Idoso com a Seresta, prosa e poesia ao fundo. Agora, sabe qual era a curiosidade que eu queria trazer para você, Mariana, que está aí no estúdio? E também aqui para quem está acompanhando o nosso programa da comunidade, é essa aqui que é a curiosidade, ó. Olha a concentração desses senhores. Enquanto a Seresta está tocando fogo ali na ponta, o pessoal aqui está na maior concentração, ó. Tem aqui dois jogando xadrez. Tem aqui, olha, o pessoal do Dominó. Tudo bom, seu Luiz? Oi. Tudo bem com o senhor? Legal, muito. É o senhor Valdo? Ó. Começou, não, seu Luiz? Luiz Gonzaga Montenegro. É a Montenegro. Vocês estão jogando. Quem tem carroça aí? Quem tem carroça? Quem está com carroça aí? Ninguém pode dizer. Ah, já está aqui, né? Na mão não pode dizer não, né? Na mão não pode dizer quem está com a carroça na mão, não, né? O pessoal leva a sério aqui o jogo, né? Ninguém pode conversar muito, não, né? Não, a conversa é pouca. A conversa é pouca. E a música lá? Vocês não estão aproveitando a música? Está dando, parceiro. Só daqui mesmo. Olha, eu estou vendo senhora lá dançando. Ninguém quer perder. A Nilza está falando comigo, ninguém quer perder. Olha, está todo mundo ali, eu estou vendo o senhor. Aqui também ninguém quer perder. Mas é, é por isso que vocês estão concentrados. Eu vou deixar vocês jogando, tá bom? Eu vou deixar. Tchau, pessoal. É isso que eu queria dizer para vocês. Enquanto está todo mundo aqui, olha, na maior concentração, para não perder o jogo de dominó, dá uma olhada ali na mulherada. As meninas estão... Olha lá, a Lia me chamando ali, ó. As meninas estão dançando tudo aqui no Parque do Idoso. E aí fica as meninas dançando sozinhas. Enquanto os homens estão jogando dominó. É, é, é. Olha aqui, ó. Oi, Lia. É. Me digam, digam-me uma coisa aqui. Você... Demorei, né? É. Demorei aqui só, né? Ela é doida para dançar e nada de ver televisão. Mas me diz uma coisa. Como é que vocês dançam aqui sozinhas? Os meninos ficam todos ali jogando. Isso, eu quero ir dominó. E a Lia, a Lia estava agoniada. Ele é Pedro Bial. É o Pedro Bial meu. É o Pedro Bial, é? Cadê esse Pedro Bial? Amor platônico. Olha, não se fazem, não se fazem mais meninos como antigamente. Ah, não. Não fica todo mundo ali jogando dominó. O amor da minha vida morreu. Ele fica lá no lado, na cadeira do dominó e vem dançar. Perdendo tempo em vez de vir dançar. Eu sou mais o Galvão Bueno. Não, não diga isso. Eu sou mais o Silvio Santos, viu? Eu sou mais o Silvio Santos. Cadê o Camacom? Camacom, vem cá. Olha só, dá uma olhada. Agora, olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, essa é a Seresta, prosa e poesia. Tem quanto tempo, Camacom? São 14 anos de alegria. Há 14 anos atrás surgiu um grupo de idosos que se reuniu porque não conseguiu tocar, não conseguiu cantar em outros lugares. E vieram para cá e a professora Lília, que era uma professora de teatro, resolveu formar esse, criar esse projeto social de inclusão, né? O Camacom, ele é o organizador da Seresta, prosa e poesia. E é ele que faz e viabiliza toda essa alegria que acontece sempre às quintas-feiras. De que horas até que horas, Camacom? Nós começamos às nove e meia e vai até às onze horas da manhã. Hoje, especialmente, por causa de vocês. Ficamos um pouquinho mais tarde. E aí, a gente fica aqui dançando junto com o pessoal. A gente fica aqui dançando junto com o pessoal. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu vou conversar agora com a Ana Beatriz, porque, deixa eu dizer, todo mundo que participa da Seresta é treinado aqui. Aqui no Parque Municipal do Idoso, tem aula de flauta, tem aula de música. Gente, Nilson, eu vou ter que sair do script que vieram me chamar aqui. Vamos lá mostrar o pessoal da música, né? A gente tem que sair do ritmo aqui. A gente sai do script. Vem, vem. Meu amor. Eu ia conversar com a Ana. Ana ficou pra lá. Vem pra cá, Ana. Vem pra cá. Vem pra cá, Ana. Quem manda é ele. Tu que manda aqui. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Pelo menos o que ele tá mandando. Eu sou o apresentador. A alegria total. Ana, que alegria isso aqui tudo, né? É verdade. Toda quinta-feira é essa festa. Não só toda quinta-feira, né? Todos os dias eles vêm com toda alegria, todo entusiasmo participar. E as quintas-feiras com a Seresta fica mais especial ainda. Esses meninos todos aqui fazem aulas aqui mesmo no Parque Municipal? Isso. Todos são frequentadores, usuários do Parque do Idoso, cadastrados aqui, participam das atividades que nós oferecemos. Quais são as aulas que eles podem fazer? Então, de atividade física nós oferecemos diversas. Hidroginástica, natação, alongamento, yoga, meditação, pilates, ginástica elaborada, dança de salão. Também temos atividades socioeducativas, que é aula de canto, aula de violão, de flauta. E o trabalho com a psicologia e o serviço social também. Essa foi a Ana Beatrice. Ela que organiza as atividades aqui do Parque Municipal. E a Charmênia Sado é a organizadora do parque. Daqui a pouquinho eu volto, vou conversar com a Charmênia para saber como você tem que fazer para poder vir para cá também, se divertir. E vou conversar também com dois idosos lá do parque, da Fundação Doutor Thomas. Enquanto isso eu vou para a galera. Daqui a pouco eu volto. Tu dança daí que eu danço daqui, minha negra. Que alegria é o Parque do Idoso. É um lugar que faz a pessoa se sentir digna, né? Um cidadão. Os idosos, né? As pessoas da melhor idade, como eu sempre costumo falar. Muitas vezes a família abandona, né? Jogam lá no asilo, não querem saber. Aí não, gente. Aí eles brincam, eles dançam, eles jogam dominó, eles cantam, né? Eles revigoram, eles se sentem vivos. Parabéns ao trabalho do Parque do Idoso, né? E olha, qualquer pessoa, qualquer idoso que ainda não participa, pode ir lá se cadastrar para ter essas atividades, ter atividades físicas, cuidar da saúde. E olha que alegria lá no Parque do Idoso. Daqui a pouquinho a Marcela Asmar volta ao vivo para mostrar um pouco mais dessa grande festa para você. Daqui a pouquinho tem agora a Tô Chique com o desfile da Iã Confecções. Dá um close aqui, depois, no meu look da Iã Confecções, porque vai ter muita coisa boa aqui no estúdio. Aí, Maurício, olha aqui. Eu estou de Iã Confecções hoje, lá na Marichal Deodoro, no centro de Manaus. Ana Sandra, um beijo. Daqui a pouco a gente vai chegando com agora a Tô Chique, o nosso estilista das estrelas. Vai estar aqui a nossa vencedora do quadro, que é lá do Tancredo Neves. Está toda gatona já ali atrás das câmeras, só esperando. É já, já. Não sai daí. Aplausos. 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 Obrigado.